Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grão Que estou base a desanimar Olha, filho, tu já deixe minha história Eu deixei o trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua, central de Jerusalém Cada passo que andava A mata do meu sangue ficava também Uma quarela de espinhos me convocaram E contra os pontiacus Na vela cruz me pregaram Uma dança A piada me transpassou Nessa hora de agonia Até o meu pai me desamparou Uma dança A piada me transpassou Nessa hora de agonia Até o meu pai me desamparou Aleluia Nessa hora Meus amigos me desamparou Até o vento, outras vezes me negou Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos, mas também não avistei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse te entender Teus problemas todos posso resolver Basta somente ter que a solução já chegou pra você Se estás moente, eu sou o teu eterno Se estás cansado, eu posso te aliviar Eu venci, você também vencerá Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar Eu venci, você também vencerá Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus Aleluia! Aleluia!